Olá, mais uma vez com vocês, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Nosso programa leva até você informação, entretenimento e também conhecimento na área de saúde, principalmente na área do câncer. Aqui você aprende algumas dicas, prevenção e, claro, também a história da Fundação Pio II, Hospital de Câncer de Barretos. E você sabia que dentro de toda essa estrutura que o Hospital de Barretos tem, nós contamos com profissionais da odontologia. Hoje, o nosso entrevistado é o Carlos Deiver de Souza Queiroza. Ele é odontologista, atualmente no Departamento de Prevenção também. Essa história ele vai contar para vocês. Mas, tudo bem, Carlos? Tudo bem. Bom, conta para a gente como você resolveu seguir essa carreira de cirurgião dentista e como foi as dificuldades, os desafios. E, claro, uma palavra também para animar o nosso vestibulando aí nesse final de ano. Lembrando que aqui na cidade de Barretos nós temos a Unifeb, que tem a faculdade de odontologia. Então, claro, no começo do ano, mas observando lá o final do ano, às vezes você está em dúvida, faça ou não odonto. Então, além de tudo, o nosso programa ainda ajuda nessa sua decisão de carreira, decisão profissional. Não é isso, Carlos? Sim. É uma profissão muito gostosa de fazer. Eu sempre tive interesse pela área da saúde, mas como eu fiz o curso técnico de prótese junto com o colegial, eu optei pela dar segmento na área da odontologia, que estava dentro da área. E você já era aqui de Barretos mesmo? Eu moro aqui desde os três anos de idade. Meu avô também era cirurgião dentista, então foi uma coisa que puxou mais para... Então, teve o exemplo do avô, você fez o curso técnico. Hoje os cursos técnicos estão muito em moda. Acho que nós devemos... Vou dar uma pesquisagem e já falo alguma coisa sobre o curso técnico aqui para você também. Porque vocês podem observar, vários profissionais vêm da área técnica e depois cursam uma graduação ou não, ou tem já o curso técnico. O curso técnico hoje no Brasil está bem desenvolvido. Você acha que valeu a pena, durante a sua formação no terceiro colegial, no ensino médio, acho que agora, se não me engano o nome, fazer essa parte técnica, esse curso técnico profissionalizante? Sim, porque eu pude conhecer um pouco melhor da área, tanto da parte técnica, quanto do profissional de cirurgião dentista. Da odontologia em si. Isso te levou, falou, bom, acho que eu vou fazer isso mesmo e... Sim. E cursando a odontologia, eu mudei totalmente de novo, porque a área é a parte de reabilitação, eu saí totalmente para a área de diagnóstico, né? Que eu gosto, apesar de no hospital a gente fazer o geralzão, a reabilitação, mas... Qual que é essa diferença na parte da odontologia? Claro, todas as especialidades têm vários segmentos. A reabilitação seria o quê? É que nem no hospital, paciente que faz a cirurgia de cabeça e pescoço, tira, remove nariz, orelha, nós... Sofre uma cirurgia mutilante. E, mantilante, nós fazemos essa reabilitação, tanto bucal quanto externa, né? Isso proporciona para o paciente voltar a ter suas funções, claro, dentro do possível normal. Qualidade de vida, né? E devolver a função, o convívio social dele, a sociedade. E essa parte de diagnóstico que você falou que optou, seria já a parte de prevenção ou ainda não? Sim, sempre a gente visa, lógico, tem outras lesões benignas, mas sempre está descartando a possibilidade de ser um câncer, né? Essa é sempre uma das primeiras hipóteses. Bom, eu sempre pergunto aqui no programa, Carlos, como a pessoa teve contato com o hospital, quando ela viu, ouviu falar. Agora, para o profissional, para o cirurgião dentista, para quem cursa a faculdade de odontologia aqui em Barretos, esse contato é muito próximo, né? Porque o doutor Hélio, ele tem uma... ele dá aula na faculdade, se não estou enganado, ele tem um contato muito íntimo dos alunos com o hospital. Conta como é que é essa história, pra gente. Então, o Hélio é o chefe do departamento de odonto, né? Ele é professor nosso também na área de diagnóstico lá na faculdade. E ele no terceiro ano, no final do terceiro ano, ele disponibiliza o estágio durante as férias do aluno, para ficar uma semana aqui para conhecer como funciona o departamento, né? Qual a atuação nossa nesses pacientes oncológicos. E esse estágio é muito procurado? Já tem algumas pessoas que falam, não, eu gosto, ou gosta muito, ou não gosta, ou tem aquele que quer conhecer, como é que é isso? Como foi na sua turma? Já é bem dividido. Na minha turma, foi bem dividido. Como é período de férias, muitos querem, é a última, é as últimas férias que vão ter, eles querem aproveitar. Mas tem uma boa procura, sim. Muitos, alguns dos nossos residentes hoje também fizeram o estágio, né? E todos, a maioria dos dentistas que são contratados hoje, todos eles fizeram o estágio. Então, esse é o contato e uma possibilidade para um futuro. Sim. Por exemplo, ainda está na residência, quando atualmente não avalia currículo, né? Mas era um requisito que tinha peso, né? Esse estágio. Ter feito esse estágio aqui no hospital. Bom, então vamos... A função, as atribuições do profissional da odontologia, do cirurgião dentista, hoje, no hospital, nós vamos falar um pouquinho mais de prevenção, do novo projeto que você está desenvolvendo, mas só para colocar um apanhado geral. O profissional da odontologia, hoje, no hospital, ele tem essa parte de reabilitação, né? E tem uma parte também de tratamento, né? Nas lesões, nos dentes, do paciente, que vai fazer radioterapia. Quais são as atribuições do profissional? O foco principal nosso no departamento de odonto, hoje, é atender esses pacientes que vão ser submetidos a... Aqui tem tumor de cabeça e pescoço. Então, vai ser feito um preparo, tirar todo o foco de infecção, tá? Cáries, orientação de higiene, que é o principal, para esse paciente passar pela radioterapia. Porque ele pode desenvolver algumas complicações durante esse período ou após. Por exemplo, ele não pode extrair dente durante 10 anos, no mínimo 10 anos após a radioterapia, por causa de um risco de uma osteoradionecrose. Ah, então ele tem que fazer essa preparação antes da radioterapia. Antes da radioterapia e da química. Da química. Porque depois, então, ele faz essa preparação, ele fica com os dentes em perfeito estado ou retira os que precisa? Sim. Sim, os que precisa, dá para reabilitar. Nós reabilitamos que tem dúvida, sim. Que ele não consiga cooperar com a higiene, tudo. E nós não conseguimos, em conjunto, junto com ele, lógico, a gente decide. Se ele quer que, deixa ou se extraia. E isso é uma ação rápida de vocês, porque ele também tem que começar o tratamento. Sim, ele entrou na cabeça e pescoço, na mesma semana ele passa. A segunda consulta já é com o pessoal do Odonto. Isso, para a gente já deixar bem, é, de acordo, adequado para... E a aceitação desse paciente, Carlos, quando ele chega no departamento de cabeça e pescoço, ele tem um diagnóstico de câncer e fala, então, tudo bem, agora você vai fazer seus exames e vai passar no pessoal do Odonto. O que o paciente fala? Mas, Odonto, tem alguma coisa a ver? Não tem? Tem algum perigo? Alguns questionam o porquê de passar, o que tem a ver a lesão dele com o tratamento odontológico. Mas, pelo tratamento, tem muito a ver. Mas, aí, depois ele vai, vai se alentuando e no final... Não, ele se torna a rotina dele. Ele não fica, fica sem mesmo, né? Cria o vínculo mesmo. E, Carlos, vamos supor, uma pessoa que tem uma má higiene bucal, isso interfere, ajuda, atrapalha no desenvolvimento de alguma lesão na boca, de alguma lesão precursora de câncer, ou não, isso é um mito, não tem nada a ver. Mas, isso você vai responder já, já, no nosso próximo bloco. Bom, vou ter um papo com o Carlos, ele é cirurgião dentista aqui da Fundação Pio 12 e, atualmente, também do Departamento de Prevenção. Vai estar contando para vocês algumas atribuições do cirurgião dentista dentro do hospital. No nosso próximo bloco, ele vai responder essa pergunta. Você que não gosta muito de escovar os dentes, vai ver se isso tem uma ação direta ou não no câncer, fora os outros problemas que ele vai ensinar para você também. Bom, não deixe de acompanhar o nosso programa todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, com reprisa aos domingos, à 1 hora da tarde. E, também, acesse o nosso site www.hcancerbarretos.com.br. E voltamos já. Na semana do Dia das Mães, o Hospital de Câncer de Barretos promoveu diversas atividades para comemorar essa data tão especial. Além de assistirem uma apresentação musical, as colaboradoras da instituição receberam uma rosa de presente e um cardápio diferenciado no refeitório do hospital. No dia 14 de maio, foi celebrada a 17ª Missa em Memória ao Falecimento do Dr. Paulo Prata, fundador da instituição, falecido em 1997. A cerimônia ocorreu junto à sua lápide, localizada na área externa do hospital, e reuniu centenas de pessoas, entre pacientes, acompanhantes e colaboradores. Olá, mais uma vez com vocês, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje, o nosso entrevistado é o cirurgião dentista Carlos David Souza Queiroz. Está contando para a gente um pouquinho do departamento de odontologia aqui da Fundação Pio 12. Bem rapidamente, só para você ter uma ideia, mas o nosso grande foco hoje é começar agora, ou daqui a pouquinho, é a prevenção do câncer bucal. Mas antes disso, a minha pergunta, Carlos, é aquela pessoa, criança que está nos assistindo, às vezes eu também, de vez em quando, tem uma preguiça danada de escovar os dentes, esse monte de dente na boca, fala, não, vou deixar para amanhã. Isso não é uma boa coisa, né? Desde, claro, da higiene, do mau hálito, mas tem alguma coisa a ver também com a parte de câncer, alguma lesão precursora, alguma ferida, algum machucado? Além dos outros fatores de risco, trabalhos falam que interfere, sim, a higiene bucal, pela microbiota que tem, micro-organismo, tudo, ela pode estar contribuindo para desenvolver, mas não é o precursor. Isso somado a alguns fatores, que nós vamos falar daqui a um pouquinho, nós vamos falar agora, né? Os fatores que ajudam, auxiliam com muita força o câncer bucal, né? Claro, junto com a mais de higiene, então, quais são eles? É o fumo? O fumo é o principal, tá? Ele, além das 4.700 substâncias que tem no cigarro, além do álcool, né? Esses dois juntos, eles aumentam um efeito maior de 30 vezes mais a chance de ter um tumor de boca, tá? Bom, nós vamos falar aqui, né, Carlos, você vai contar para a gente, só para deixar bem claro o pessoal em casa. Nós vamos falar só tumor de boca, sem contar que o cigarro, né, o fumo e o álcool juntos, eles são responsáveis por mais de 40 tipos de tumor em todo o corpo. Nós vamos ficar só na boca e vocês vão ver que beber e fumar não é uma das melhores coisas para se fazer, principalmente os dois juntos, né? Como você já falou, potencializa em 30 vezes. Em 30 vezes mais a chance. Indivíduos, então, acima de 40 anos que fuma e beba, ele tem um maior potencial. Esse é o grupo de risco, né, principalmente homem. O homem é o... Ser homem acima de 40 anos que fuma e ou beba, ele aumenta, ele está dentro do grupo de risco de ter um tumor de cabeça e de boca, né? Esse grupo de risco, no caso você falou dos homens, tem a ver pelo consumo maior ou é a parte genética em si? Tem algum estudo que fala isso? Não. É pelo... a idade, né, o homem consome mais e ele se cuida menos. Mas as mulheres devem tomar cuidado, vão falar, fica a dica, fica a dica aqui, ó, o hashtag fica a dica, que agora está na moda, tudo é hashtag alguma coisa, que é aquele jogo da velha, que eu aprendi isso esses dias, a minha produção me ensinou, né? Então, o hashtag fica a dica, porque as mulheres com aumento da posição de trabalho, não só no Brasil, no mundo em todo, a posição de liderança, só que elas conquistaram várias coisas, várias posições, mas conquistaram coisas ruins também. O número de infarto em mulheres tem aumentado, o número de mulheres fumantes em larga escala, que a gente chama de fumante pesado, tem aumentado também, né, Carlos? E com isso, o que ficava só para o homem, então o homem tinha uma parcela maior, que é o caso, como você disse, do câncer de boca, então as mulheres estão, infelizmente, nos alcançando. Felizmente, por as coisas boas, os melhores salários, se equiparando aos homens, mas elas estão levando a parte ruim também, né, que são essas diferenças. Estão fumando mais, bebendo mais e com isso, deixando de cuidar um pouco da saúde, que a mulher teve sempre essa característica de se cuidar mais, mas as mulheres estão deixando isso, então cuidado, você tem que almejar o melhor emprego, o melhor salário, acabar com essa discriminação de mulher, mas não leve as coisas ruins, que no caso, se é o cigarro e a bebida, como você falou, 30 vezes mais. 30 vezes mais, os dois. E o que essa pessoa, vamos colocar esse paciente, na verdade ainda não é um paciente, né, o que ele procura, quais são as lesões, o que você orienta numa palestra de prevenção de câncer bucal? A gente incentiva a mudar o hábito aí, né, a deixar de fumar e beber, né, o consumo de bebida alcoólica. E o que você deve procurar no autoexame, né, olhar lábio, assoalho de boca, língua, bochecha, tudo, olhar como no exame de mama, você tem que ter o hábito de... Você tem que se conhecer. Sim, a melhor pessoa que você não existe. Isso na hora lá de escovar os dentes, uma vez por dia, claro, não escovar os dentes, hein, gente, escovar os dentes é mais que uma vez por dia, o autoexame, né, então a hora que escolhe a noite, um tempo que tem mais, uma hora que tem um pouco mais de tempo, então, olha, lábio, a boca, e se eu encontrar alguma coisa, o que eu devo fazer? Você ou está procurando aqui em Barretos, tem o Departamento de Prevenção de Câncer de Boca, ou o próprio cirurgião dentista da pessoa. Que, na maioria das vezes, nas unidades básicas de saúde, existe esse profissional. Também, sim. Então, isso para quem não está aqui em Barretos, para quem está nos escutando pela internet, pela rádio, todos os canais de comunicação onde nós veiculamos as informações, então procure um cirurgião dentista o mais rápido possível. Sim. Uma afta também, aquele machucadinho de boca? Afta, úlceras, né, que demoram mais de 20 dias para cicatrizar, você pode já estar, pelo menos para descartar, está procurando o profissional, manchas brancas e vermelhas, né, que também demoram a desaparecer aí. No fumante vai ter muita mancha branca, né, devido ao consumo de cigarro, calor da fumaça, né. E, claro, na dúvida é melhor procurar. Sim, porque mancha branca, por exemplo, ela é considerada uma lesão pré-cancerizável, né. Então, ela precisa de um acompanhamento do médico ou do cirurgião dentista, né. O cirurgião dentista é o mais próximo ali, né. E na boca, sim, Carlos, uma dúvida. Aquela pessoa mais clara, bem branquinha aqui, começa com aquelas rachaduras na boca. Ela deve procurar o cirurgião dentista ou o médico de cabeça e pescoço. Quem pode lhe ajudar esse paciente? O cirurgião dentista, ele está apto a, de boca, lábio, tudo a orientar. Então, mesmo se você não fuma, começa com muito machucado na boca, rachadura. Claro, isso é alteração causada pelo sol, mas quem fuma também ajuda isso a acontecer. Sim, aumenta mais ainda por causa do calor da fumaça de cigarro. Tem muitos que chegam com queimaduras em lábios. Você vê lesões, mas, ah, queimei com cigarro. E você vai vendo. Se você der tempo com essa queimadura, tem casos que dá positivo mesmo. Bom, então, além de todas as substâncias que tem no cigarro, né, essas quatro mil e tantas que você falou, né, isso já é vinculado no cigarro mesmo, 40 delas são cancerígenas, ainda o calor. A combustão, o calor doce, da fumaça, né, ela vai proporcionar também uma alteração em que pode se tornar um câncer. Bom, Carlos, e também, né, o hospital com essa sua dedicação para a prevenção, apesar de todos os tipos de câncer que existe, o hospital se dedica na prevenção. Nós já mostramos várias, várias vezes. O departamento de prevenção no hospital tem mais de, completou agora esse ano de 2014, 20 anos. E também nós iniciamos um projeto de prevenção de câncer bucal, certo? Mas esse projeto de prevenção, ele vai contar para a gente no nosso próximo bloco, explicar direitinho nos mínimos detalhes e também continuar ensinando para você lesões, o que pode acontecer e o que não pode acontecer. E, claro, pedir para você quase implorar para você parar de fumar. Bom, você vai ficar agora com o quadro Conhecendo e voltamos já. Mas não deixe de acessar o nosso site www.hcancerbarretos.com.br O SESMIT é um serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. Nós cuidamos, então, de toda a parte relacionada à questão de saúde e segurança do trabalhador. No nosso setor, nós temos, então, todos os exames relacionados a isso, que são os exames periódicos, onde os nossos colaboradores, uma vez por ano, a cada seis meses, passam em consulta médica. Realizam alguns exames laboratoriais e esses exames são checados depois e são convocados caso haja alguma alteração. Fazemos também todos os exames admissionais, demissionais, quando o colaborador se ausenta da empresa, ao retornar para a empresa, ele precisa passar conosco. Nós também prestamos nossos colaboradores à consulta clínica. Então, todo colaborador que passa mal no seu local de trabalho, ele é conduzido ao SESMIT, ele é passado por uma consulta médica e, quando é necessário fazer alguma medicação, nós também prescrevemos. Além disso, nós oferecemos também um atendimento psicológico e até psiquiátrico para os nossos colaboradores com questões emocionais. Quer sejam relacionados ao trabalho ou não, ele tem toda uma assistência com o psicólogo e com o médico psiquiatra aqui mesmo na fundação. E, além disso, nós temos toda a parte de segurança do trabalho, onde a gente controla todos os EPIs, que é o equipamento de proteção individual para o nosso colaborador, para que se evite acidente. E se nós não conseguimos evitar o acidente, quando ele ocorre, nós fazemos toda a investigação em relação a isso, para que a gente possa evitar futuros acidentes. Além disso, também, nós cuidamos da vacinação dos nossos colaboradores. Então, todos os nossos colaboradores que estão em risco biológico, eles recebem vacina aqui no SESMIT também e nós fazemos todo o acompanhamento, quando necessário. Olá, voltamos. Luz, câmera e ação contra o câncer. Hoje, o nosso entrevistado é o Carlos, ele é cirurgião dentista aqui da Fundação Pio 12 e, nesse bloco, ele já está incorporado ao Departamento de Prevenção. Por que nesse bloco? Porque agora ele vai contar para vocês o projeto de prevenção de câncer bucal. Tem uma unidade móvel também, que é a grande vertente do hospital, a grande missão do hospital é levar o atendimento, os exames até a porta da casa da pessoa o mais próximo possível para não ter desculpa. Então, ah, não consegui sair? Não pode deixar, dona Maria, deixa o seu arroz ali, quase cozinhando, você vai, faz a prevenção com o doutor Carlos e volta, eu garanto que o arroz não vai queimar, porque é rapidinho, né Carlos? Sim, é um exame rápido, né? Caso a gente encontre alguma alteração que vai ser encaminhada para fazer. Bom, mas aí conta para a gente qual que é o objetivo desse programa, como chama o programa, conta toda a linha de ação dessa prevenção de câncer bucal, que o Departamento de Prevenção, né? Através do Torre de Mundo, que ele entrou em contato com você para você assumir esse projeto agora recentemente. Então, eu estou desde fevereiro no departamento, estamos adequando, né? Ele visa não só avaliar, mas tentar modificar o hábito do paciente também. Esses pacientes indivíduos, como eu falei em blocos anteriores, indivíduos acima de 40 anos, tanto homem quanto mulher, que tenham o hábito de fumar e ou beber, ou tenha deixado esse hábito aí por até 10 anos, que é o tempo que tem o efeito principalmente do cigarro. Eles falam que o cigarro, se você fumou mais de um maço por dia, claro, não tem um número certo, viu gente? Mas se você fumou de uma maneira insistente, você não queria parar e se resolver parar, mais ou menos 10 a 15 anos para você ser um ex-fumante, um não-fumante, né? Sim, tanto que chegam, ó, parei há 6 anos, eu falo, ó, então você está em estágio ainda. Você vai ser aprovado ainda, você está de recuperação, se fosse uma escola você ia estar de recuperação, você ainda não passou de ano. Eu falo para você, não, não, não parou, então tem que ter um tempo aí para, mais de um, tanto que a gente considera acima de um ano, ó, parei e mesmo assim tem muitos que voltam. Bom, então você, o público-alvo são essas pessoas com mais de 40 anos, principalmente homem que fuma e bebe, mas qual região vai ser atendida, esse projeto foi desenhado, vai ser feito um piloto aqui em Barretos? É, tem unidade fixa, né, que ela atende todos os dias, aqui é só estar ligando, agendando, né, ou estar vindo direto aqui também. Tem, a gente, nós vamos estar, as meninas vão estar encaminhando para avaliação já. Bom, então se você tem mais de 40 anos, fuma e bebe ou só fuma ou só bebe, tem alguma lesão na boca, como o doutor Carlos explicou anteriormente, né, tá aí no vídeo o telefone para você entrar em contato e agendar uma consulta para uma avaliação no nosso cirurgião dentista, departamento de prevenção. Isso aqui no nosso prédio, na unidade fixa. E a unidade móvel, o que é essa unidade móvel? É um caminhão como as outras? É um ônibus? Ou como funciona? Sim, é uma van, né, equipada com consultório odontológico, ela vai estar atendendo os 18 municípios da DRS-5, né, vão estar sendo, já iniciou aqui em Barretos, algumas ações que foram boas, né. Vai ser um piloto para ver se a van está apropriada, atendendo adequadamente, é isso? Sim, para ver como o funcionamento, né, dela e o qual o fluxo, né. E de início nós tivemos um público muito bom, a aceitação foi boa até no início, primeiro dia, será que vai ter, sempre tem uma divulgação, vai ter alguma coisa? E para nossa surpresa, superou o número, a expectativa. Vocês estão, assim, efetivamente trabalhando com essa van, mais ou menos um mês, qual que é o tempo? É, um mês, começou, a primeira ação foi dia 26 lá no postão, né, depois no dia D, e dia 29 foi feita uma parceria com a ABCD, que é a Associação Brasileira de Cirurgiões e Dentistas, e a própria Unifeb, e fez uma ação na praça, foi ter avaliado os 70 pacientes. Em um dia só? Em um dia, no meio período. Meio período de 70 pacientes? Das 8h ao meio de 11h30 até nós falamos, ó, vamos interromper agora, porque meio-dia fecha, né, e os que apareceram eu direcionei para estar procurando a unidade fixa aqui, e eles vieram, sim, foram seis que falaram comigo e esses seis procuraram. Bom, então a aceitação está boa, mas, como tudo na prevenção, aqui a nossa divulgação é sempre em massa, então pessoas com mais de 40 anos, claro, principalmente homens, mas não vamos abrir para todos, para as mulheres também, obviamente. Então, você tem mais de 40 anos, é só ligar e agendar a sua consulta com o Dr. Carlos, é um exame rápido, indolor, né, Carlos? Sim. Não sente nada? Nada. Claro, se for necessário, faz uma biópsia, biópsia não é, tem que tirar um pedacinho, ele promete que ele vai usar anestesia, ele tem lá uma van de anestesia pronta para utilizar, então você não vai sentir nada. Isso que você já, esses pacientes que você já atendeu, você já tem algum diagnóstico, já tem, assim, uma prévia, prévia para os nossos telespectadores? Sim, na unidade fixa eu já atendi por volta de 100, até o mês passado que eu fiz, 155 pacientes. Mas, desses 5, já tem 4 casos positivos. Então, 155 pacientes que você atendeu fazendo uma prevenção de câncer bucal, você já encontrou 4. E esses 4 que você encontrou, eles são pacientes que têm uma lesão, está, assim, mais grave, mais no comecinho, vão conseguir sarar. É isso que a gente visa, o diagnóstico inicial. Quanto mais cedo você diagnostica, melhor o tratamento, maior a chance de cura, né? A chance de cura em 80% aí, quando diagnosticado uma previamente, né? Dentre esses casos, um foi bem inicial, que na própria biópsia eu tirei com um pouquinho de margem, veio livre. Já está resumido? Ele só vai, vai ser só acompanhado pela cabeça e pescoço, porque é o, mas a cabeça e pescoço não vai fazer nada. Um outro, um caso, é, pra gente já é chato, gerar um tumor, já num 3 para um 4, então já, já tem que, o tratamento já é maior, como falamos no início, mutilante já, né? É, nós temos que lembrar, né, Carlos, que o, todo tratamento de câncer de cabeça e pescoço, nós estamos falando mais da parte da boca, né, mas cabeça e pescoço, ele geralmente é mutilante. Sim. É, porque, apesar de não parecer, as estruturas são pequenas e, nós já falamos algumas vezes, vou falar mais uma vez, a cirurgia para o tratamento do câncer, sem contar a rádio, sem contar a quimioterapia, a cirurgia, você tem que tirar a lesão, como você disse na cirurgia que você fez aí no paciente, você tem que tirar uma margem de segurança. Então, você tem que tirar um pedacinho de pele, um pedacinho lá de músculo, de carne, boa, né, sem nada. E isso, exemplo, se for na língua, tira um pedaço da língua mais e a pessoa vai sendo mutilada, infelizmente, claro, para o tratamento, mas tem esse problema. Sim, por isso que a gente orienta, incentiva, está procurando, ó, encontrou alguma alteração nessa faixa etária acima de 40 anos, procura, não fica na dúvida, ah, vou esperar uma afta, vou esperar, e esse esperar, 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 a hora que você acorda, tem um... Um tumor um pouco maior e tem que... Bom, se uma afta não sarou em 20 dias, não vai sarar mais, né? Não, é bom estar procurando um profissional da área. E, ou então, se você estiver aqui em Barretos, ou em uma das nossas 18 cidades aqui da região, claro, depois, esse projeto vai ser estendido para as outras áreas onde a prevenção atua, que nós já falamos aqui, mas vale lembrar, região de Fernandópolis, região de Aracatuba, em breve, Juazeiro, na Bahia, Porto Velho e Rondônia, claro, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, o Departamento de Prevenção, através, com essa parceria com o Departamento de Odontologia, nós vamos levar a prevenção do câncer bucal a toda essa população. Vamos, obviamente, iniciar o piloto aqui na cidade de Barretos, que o Carlos já iniciou, e, claro, com bons resultados. Você imagina, de 150 exames, ele já conseguiu quatro diagnósticos, sendo um deles bem inicial, que, como ele falou, uma cirurgia bem simples, ele conseguiu já curar o paciente. Então, esse paciente foi estar curado, que só precisa de algum segmento. Sim. Bom, Carlos, além disso, também tem palestras, orientações e capacitação dos profissionais da área aqui na cidade de Barretos, né? Na DRS toda, né? Na DRS toda. Bom, mas isso você vai contar já já para a gente. Vou deixar vocês com uma puga atrás da orelha para saber o que o Carlos tem que falar no nosso próximo bloco. Não deixe de assistir o nosso programa, claro, aqui na TV e também no YouTube. Estamos em algumas redes sociais, no caso do Facebook, Twitter e, como eu já falei para vocês, o nosso site, www.hcancerbarretos.com.br. Fique agora com uma dose de saúde e voltamos já. O sol, hoje em dia, é muito relativo a essa pergunta. Ele pode ser um grande vilão, como ele também pode fazer bem à saúde. A gente tenta orientar, evitar o excesso de sol, tá? Uma vez indo ao sol, ou trabalhar, ou prática de lazer, usar um protetor solar, roupas de magra comprida e evitar o excesso. Hoje, o sol é muito forte, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Mas, aqui na nossa região de Barritos, às vezes, às 8, 7 horas da manhã, o sol já está bem forte, já tendo raios ultravioleta suficiente para danificar a pele. Bem, o fator de proteção solar é o tanto que ele protege a pele, né? Então, muitos filtros solares, bloqueadores solares, tem um número na embalagem. Esse número vai de 5 até 100. Então, quanto maior esse número, maior o tempo de proteção que a pele da pessoa vai ter. Então, para pessoas com pele muito clara, a gente orienta um fator de proteção um pouco mais alto. Pessoas que já tiveram história de lesões solares, de cânceres de pele, a gente também orienta um fator de proteção mais alto. Na média geral, um fator de proteção 30 para cima já está suficiente. Bem, tanto bloqueador como protetor solar, ambos têm o objetivo de proteger a pele. Então, um utiliza alguns fatores químicos, enquanto o outro utiliza outros. Como assim? Na verdade, o protetor solar, ele utiliza alguns agentes químicos que absorvem os raios ultravioletas, impedindo que eles danifiquem as células. Já o bloqueador solar, eles impedem que os raios ultravioletas penetrem na célula e causem os danos. Tem algumas diferenças dos tipos de protetores solares, né? O tipo do meio líquido que ele é composto, né? O creme, ele acaba hidratando um pouco a pele. Então, ele é um pouco mais indicado para pessoas que têm um pouco de pele mais seca. O gel, ele já é um pouco mais indicado para pessoas com pele um pouco mais oleosas. Já o spray, a diferença é que é a facilidade de aplicação. Aí você consegue aplicar em uma área maior do corpo em um tempo mais rápido. Mas os três são importantes, independente de qual usar. Olá, voltamos. Luz, câmera e ação contra o câncer. O doutor Carlos está contando para a gente como você deve se prevenir, fazer a detecção precoce de um câncer bucal, de um câncer de boca. A coisa mais importante, né, Carlos, é não beber e não fumar. E, claro, procurar o profissional da saúde, o profissional cirurgião dentista, para ele ter esse contato, né, essa biópsia, essa ação o mais rápido possível. Mas se caso esse profissional não tem experiência, não viu, ou então faz tempo que viu, o hospital também vai o ajudar num curso de capacitação, como é isso? Sim, nós temos feito, junto com o NEC, né, que é o Núcleo de Educação em Câncer, né, uma capacitação nos profissionais da área da saúde da DRS, né, das 18 cidades. Então, nós temos feito palestra com agentes comunitários, cirurgiões dentistas, ao pessoal dos profissionais da saúde da família, né, para orientar, né, o que eles devem ver e o encaminhamento primordial, o encaminhamento. Porque é inadmissível a gente ver uma condição e não... Se você não tem obrigação de saber tudo, mas você tem obrigação de encaminhar. Mas se você não sabe, eu preciso mandar para alguém que saiba. Bom, a gente tem que conhecer as nossas limitações, mas se eu não consigo, eu sei quem consegue. Consegue, você tem que estar direcionando. Então, é o foco nosso mesmo é conscientizar. Se você não precisa saber, diagnosticar nem nada, como tem profissional que não gosta, mas ele tem que saber encaminhar. E essa aceitação desses profissionais está sendo boa? É ainda prematuro para falar isso? Como aconteceu isso aqui? Primeiro, claro, na regional, em Barretos, e depois em toda a regional. Sim, estamos agendando, né, mas o que nós fizemos até agora tem sido uma boa aceitação. O que facilita bastante essa capacitação, que existe o CEL hoje, né, que é do Ministério, o Ministério da Saúde incentiva muito, né, nos municípios, que tem a área de diagnóstico também. Mas, quando eles não têm o profissional, eles estão direcionando para a nossa unidade aqui, para estar avaliando. Então, por exemplo, Taquarau tem uma parceria boa. Então, tudo que eles acham, a profissional acha de suspeito, ela direciona. Às vezes, até a gente tem que ligar para ela e falar que ela manda até abaixo da idade aí, ó. Tem lesão, eu estou suspeito. Então, ela acaba mandando para ela descartar mesmo. Então, está tendo uma boa ação. Sim. E o canal de comunicação com os outros profissionais é sempre aberto, né? Se precisou, é só ligar lá. Torcardo, estou com esse problema aqui. Só ligando, a gente encaixa. Tem uns que mandam fotos também, a gente avalia, responde rápido. Não tem... Bom, tem sido porta aberta, né? Vamos falar assim, não tem tido dificuldade, não. Bom, então vamos chamar mais uma vez o nosso telespectador, o público, né? Você que está nos ouvindo pela rádio ou pela internet, preste bem atenção e procure o profissional dentista, o cirurgião dentista próximo da sua casa, caso você encontre alguma lesão, como o Carlos vai descrever agora. Mas, se você é aqui da nossa regional, da de Barretos, ou uma das 18 cidades da nossa regional de saúde, o hospital está aqui, o departamento de prevenção aqui do hospital está à sua disposição. A unidade móvel está à sua disposição e, além do mais na casa, os profissionais da área da odontologia próximos da sua casa estão sendo treinados para um diagnóstico mais precoce e, com isso, a cura de um câncer de boca, que, como você escutou falar já aqui hoje nesse programa, ele é bem mutilante. Então, vamos lá. Pessoas acima de 40 anos vão fazer mais uma chamada para a população. Então, os indivíduos acima de 40 anos, de ambos os sexos, que fuma e ou beba, tem que estar procurando mesmo a avaliação do departamento. Através do telefone, que mais uma vez eles colocaram aí, a produção colocou no vídeo para vocês, é só ligar e agendar o atendimento todo dia, tem horário definido já, ou a pessoa liga e vê onde consegue se encaixar. Ele é de segunda a sexta, só na segunda e quarta período e sexta, segunda e quarta período da manhã, não tem disponível sexta à tarde, que eu estou no departamento de odonto, mas eu me encontro no hospital. Caso precise, a gente dá um jeito de avaliar também. Bom, então de qualquer forma é só ligar, ou então, se você não quiser ligar, só dar um pulo no departamento de prevenção e falar, ó, viu o doutor Carlos na televisão e ele falou que se eu tivesse isso, 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 que você já sabe o que é, mais de 40 anos, fuma e bebe e provavelmente tem alguma coisa esquisita na boca, procure o departamento de prevenção. Carlos, eu lembrei aqui, com essas lesões na boca e a dentadura, né, a prótese, a ponte que o pessoal usa, isso atrapalha também, eu tenho que ficar um pouco mais atento, como é isso? Prótese, mal adaptado, não só prótese, como dentes fraturados, cárie, que tem pontas e esteja traumatizando esse tecido, dessa mucosa, todos os dias, tem que procurar também o profissional, cirurgião dentista, para estar fazendo um ajuste ou estar restaurando, se for o caso, extraindo, no caso das próteses, estar trocando, por quê? Porque esse trauma pode também, junto com os hábitos, estar sendo precursor de uma lesão. Bom, então, qualquer, como a gente fala, em todas as outras situações onde tem prevenção, exemplo, o câncer de mama, a gente fala que você sentiu um nódulo na mama hoje, é igual o médico amanhã. A mesma coisa com o Dr. Carlos, qualquer coisa na sua boca, hoje você tem que procurar um profissional, no mais tardar amanhã. Se você tiver com alguma, com a sua ponte, prótese, dentadura, seja lá o nome que você, que você usar machucando, deve procurar o profissional o mais rápido possível. E, claro, alguma ferida, algum machucadinho na boca, que tenha mais que 20 dias, também. Sim. E sem contar que não fume, não beba, né, Carlos? Esse é a nossa maior briga aí, fazer, parar com hábito, né? Ah, mas, por exemplo, Carlos, eu fumo só um cigarro, um tem problema? Sim. Um, todos os dias, você vai entrar naquela faixa dos 20, aí, um mínimo 20, são 10 anos para... Então, se eu fumar um cigarro por dia e resolver parar, eu só vou ser um não fumante daqui a 10 anos? 10 anos. Não vai ter mais os efeitos do cigarro. Então, é o que eles falam, não tem quantidade segura para consumo de cigarro. Sim. Não tem... Não existe isso? Não. Segundo os estudiosos aí, não, ele, ah, você fumou mais que 20, aí, cigarro, você já... Já é o fumante. Já é o fumante. Já é o fumante, se não tomar cuidado, infelizmente, pode vir a aparecer alguma lesão. É que nem o, também, o quem bebe. Ah, eu bebo socialmente. Nas palestras, a gente brinca muito. Então, o meu socialmente pode ser até eu cair, o teu não. Não. Então, o socialmente também interfere. Não existe. Não existe. Vai depender muito de cada um, né, o social. O ideal é que... é não fazer essas situações. Então, não fumar e não beber. Então, se você nunca teve contato com cigarro, não tenha. Se você ainda é seu companheiro, vamos mudar de companheiro. Vamos passar ele para frente. Então, atitudes mais saudáveis, fazer uma caminhada. A caminhada também ajuda a diminuir a ansiedade, acaba com o estresse. E é muito mais saudável do que eu fumar um cigarro para esse mesmo fim. Não é não, né? Vem procurar, como você disse, hábitos saudáveis, né? Para estar substituindo. Porque muitos fumam na hora da ansiedade. Ah, eu fico dentro de casa e eu fumo dois maços. Vai dar uma... Fala, vai andar de bicicleta, vai caminhar. Vai fazer... ocupe seu tempo. Você ocupando o seu tempo, você vai conseguir fugir um pouco desses hábitos aí. Bom, Carlos, queria agradecer essas informações. Carlos explicou para a gente um pouquinho a respeito da prevenção do câncer bucal. O seu programa de prevenção aqui na nossa regional, aqui na cidade de Barretos. Então, se você devido com mais de 40 anos, fumante e que faça consumo de bebida alcoólica, procure o departamento de prevenção, a unidade básica de saúde perto da sua casa para realizar a prevenção, o diagnóstico precoce e se porventura for uma lesão positivo, positivo para câncer, você tem um tratamento rápido, fácil e o mais importante, não mutilante. Bom, então, muito obrigado. O nosso abraço de hoje vai lá para o departamento de transportes, meu amigo Edivaldo pediu para eu mandar um abraço para ele, o abraço está dado, e também para a hotelaria lá da prevenção, a dona Maria, Marlene e a Patrícia. Agora você vai ficar com Trocando Ciência em Miúdos e voltamos em breve. Até mais. Olá, estamos mais uma vez com vocês, com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. Nós temos hoje como convidada a enfermeira Samara Dussin, ela que é enfermeira do departamento de educação aqui da Fundação Pio XII, e está fazendo o seu mestrado aqui. Olá, Samara, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem, doutora. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho do meu projeto de pesquisa do mestrado à população. Samara, eu sei que você está fazendo um projeto bastante interessante aí a respeito de prevenção do câncer de colo de útero na população carcerária, é isso? É, isso mesmo. Nós temos parceria com as penitenciárias do Estado de São Paulo, das penitenciárias femininas, e o departamento de prevenção realiza mutirões de tempo em tempo nessa população, e aí nós vamos comparar a população carcerária, os fatores de risco dessas mulheres carcerárias, com a população feminina geral do Estado de São Paulo. Eu sei que vocês já coletaram esses dados, você já tem algum resultado preliminar disso? Sim, ainda não foram analisados, mas nós já coletamos, mas da minha experiência em loco, que foi eu que realizei essa pesquisa, foi evidenciado, porque foi aplicado um questionário nessas mulheres, então, assim, os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de colo uterino, em relato, é muito mais evidente na população carcerária do que na população geral. E você, quando coletou esses dados, você encontrou alguma dificuldade para coleta, ou colheu o Papa Nicolau? Fala um pouquinho dessa experiência para a gente. Olha, na população carcerária, existe toda uma logística de acesso a essa mulher, porque elas estão em regime fechado, então, assim, algumas restrições, às vezes, dependendo da penitenciária, existem mulheres que, mesmo dentro da penitenciária, elas ficam excluídas do restante da população carcerária, então, assim, precisa de toda uma estratégia para poder atendê-la. Mas, mesmo assim, conseguimos atender todas as mulheres que estavam, no período, estavam encarceradas. E qual foi a maior dificuldade que você encontrou durante os exames de Papa Nicolau nessas mulheres? Olha, na realidade, como já era uma rotina, que nós tínhamos no Departamento de Prevenção, o que mudou foi o ambiente mesmo para a realização do exame. E as histórias, né? Que isso foi experiência de vida mesmo, que as histórias que elas traziam, o porquê de estarem lá. Aí, no questionário que nós perguntávamos quantidade de parceiros, então, a gente percebe que essa população carcerária, ela tem muito mais parceiros, tem mais contato. Então, nota-se que tem mais risco para o desenvolvimento do câncer de colaterina. Vocês notaram nessa população um maior número de exames de Papa Nicolau alterado do que seria esperado em uma população normal? Sim. O número de alterações na população feminina carcerária é de duas a três vezes mais do que a população geral. Um resultado prévio que eu tenho. E depois que vocês coletaram os dados, as mulheres que estavam com alteração no colo, elas foram tratadas? Sim. As mulheres da população geral foram referenciadas aqui para a nossa instituição, como já de rotina. E as mulheres que tinham alteração, que eram do sistema penitenciário, foram referenciadas para as próprias instituições que já tratam a população carcerária. Isso quem administra é a SAP, que é a Secretaria de Atenção Penitenciária do Estado de São Paulo. Mas todas elas foram tratadas. E você já começou o seu mestrado? Quando é que vai terminar? Qual é a perspectiva de termos resultados finais do seu estudo? Sim. A primeira aula é nessa semana. E a nossa previsão é que eu tenho dois anos para concluir, mas acabando os créditos que eles estão programados para serem feitos em um ano, acho que mais um ou dois meses eu consigo defender. Então, em menos de um ano e meio, talvez eu consiga concluir esse trabalho. Ok, Samara. Muito obrigado pela sua entrevista. Parabéns pelo seu estudo. É isso aí, é o Hospital de Câncer de Barretos fazendo pesquisa para melhorar a vida dos seus pacientes. Espero vocês na próxima semana. Até lá. Tchau. 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 Tchau.